E aí pessoal, como é que tá todo mundo? Passando aqui pra deixar essa visão maravilhosa pra vocês, olha que lugar bonito Isso aqui é... Bom, eles falam aqui, eles chamam aqui de Hillsboro Beach, aqui é um canal Aqui tem uma ponte, daquelas que levanta pros barcos grandes passarem Tá até vindo um ali, não sei se ele tá ali esperando, tá ali esperando pra poder a ponte levantar Ó, aqui é muito bonito Não sei se dá pra ver, mas a água é bem transparente, dá pra ver os peixes, olha Tão clarinha que é Não sei se na câmera deu pra pegar O barco ali já tá se preparando Ali tem umas casas Ele tem um antigo farol Eu fiz uma filmagem de drone aí, vocês vão ver agora Como é que ficou Muito bem, muito bom Next you're gonna see the drone go up Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Oh, 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 oh Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands The får it out And on and evening The bydraw reinforcements Under sixth Enam And on and on we'll go Right now Into the阿部 Under sixth Legenda Adriana Zanotto 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 Já estou com o meu drone aqui, já filmei, vocês viram aí que bonito, vou vir aqui na frente aqui no pia, a água é super clara, estou quase colocando a GoPro aqui dentro para vocês verem um pouco embaixo da água aqui, acho que vou fazer isso, vou ligar a GoPro aqui e vou colocar embaixo da água para filmar um pouquinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto